Rapaziada, a Carla se decepcionou com a Sarah, mano. E não foi só a Carla que se decepcionou com a Sarah. Muitas pessoas que assistiram o BBB desde o começo, tem algumas pessoas que caem de paraquedas agora. E tão aí passando pano aí no começo pra Sarah. Mas quem assistiu desde o começo viu como a Sarah era e como a Sarah está depois que se envolveu com o Caio e com o Rodolfo. Eu acho que foi o maior erro da Sarah, mano. O maior erro foi ela se envolver com esses dois. E preste bem atenção, a Carla, a Carla agora, ela tá lá no quarto secreto vendo tudo. E ela assistindo a Sarah, ela chegou e disse. Nossa Sarah, eu não pensei que você era assim. Vamos ver isso? Não se esqueça de abaixar e se inscrever, deixar o like. Simbora, gente. Vamos ver esse negócio aqui que é bomba. Esse aqui é bomba. Vamos ver. Rodolfo falou assim, mas Rodolfo falou. Ah, é bater isso aí. Que a luz do público só quer que bata. Então, agora. Você bota óleo. Ah, não, é eu sei. Ó, eu paro. Escondendo e vendo o fogo pra lá e pra cá e você quer dizer ui, ui. Nossa Sarah, eu achei que você era tão assim. Olha. Depois a gente faz um update. Eu tenho um update pra fazer. Vamos fazer lá em cima. Fazer lá em cima. Deixa eu pegar a minha blusa. Nossa Sarah, eu pensei que você não era tão assim, não. De verdade. Pesado essa, hein, gente. Essa foi pesada. Acredito que quando a Carla voltar pro BBB, mano, eu acho que ela vai voltar regenerada. Espero. Espero que tudo que ela está vendo, ela volte lá regenerada. Mano, ela literalmente, ela literalmente tem a opção agora de analisar o jogo bem. Ela vai ter duas semanas de imunidade pra ficar de boa. Pra ficar de boa. Gente, a Sarah, eu acho que, ó, se ela for esperta, ela tem chance. Ela tem chance, sim, de ser finalista. Mas ela tem que ser esperta. Analisar tudo. Analisar até que o Arthur vai falar sobre ela. Pra ela voltar lá, ó, com a cabeça consciente de todo mundo que foi falso com ela. Inclusive a Viih Tube. Inclusive a Viih Tube, tá certo? Gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e a gente volta mais tarde. Porque essa madrugada promete. Tamo junto.